Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o novo sistema de pagamento instantâneo que vai ser lançado pelo Banco Central em novembro deste ano. Neste vídeo você vai conhecer todas as vantagens do PIX. Com o lançamento previsto para dia 16 de novembro, o PIX sem dúvida vai ser uma grande novidade do ano no mercado financeiro. Caso você ainda não saiba, o PIX é um sistema de pagamento instantâneo do Banco Central que vai revolucionar a forma de pagar e receber dinheiro. Este sistema vai trazer várias vantagens, sendo a principal delas a possibilidade de fazer pagamentos em qualquer dia e horário, inclusive em feriados e fim de semana. Confira no vídeo todas as vantagens do PIX. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, o PIX é um novo sistema de pagamentos que vai ser oferecido por qualquer instituição financeira no Brasil com mais de 500 mil clientes. O PIX pode substituir cartões, boletos, TEDs e DOCs na hora de fazer pagamentos. Sendo assim, as transações podem ficar muito mais baratas. O pagamento via PIX pode ser feito por celular, de modo que ele fique registrado na hora. As vantagens do PIX são as seguintes. Disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana. Primeiramente, a grande vantagem do PIX sobre DOCs, TEDs e boletos é que ele fica disponível o tempo todo. Ou seja, você pode fazer pagamentos a hora que quiser, inclusive à noite, em domingos e feriados. Outra vantagem super interessante é que o PIX vai ser de graça para pessoas físicas. Isso mesmo, o PIX terá custo zero para pessoas físicas. O custo para pessoas jurídicas ainda não foi definido, mas a ideia é que seja mais barato do que as opções existentes hoje em dia. Rapidez na operação Outra vantagem do PIX, muito citada, é a rapidez da operação. Com o PIX, você pode transferir dinheiro em menos de 10 segundos. Para usar o PIX, basta usar o aplicativo no celular. Com o PIX, você não precisa carregar cartões de banco. Basta apenas usar o aplicativo do banco ou Fintech no seu celular. Você pode fazer o pagamento de 3 formas, lendo QR Code, usando as chaves do PIX ou ainda informando dados pessoais. Mais ou menos como funcionam as TEDs. Controle mais fácil das operações. Outra grande vantagem do PIX, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, é a facilidade de controle das operações. Com o PIX, as empresas vão poder controlar melhor o fluxo de caixa e o recolhimento de impostos, pois tudo vai estar registrado. Para pessoas físicas, também vai ser mais fácil todas as movimentações feitas. Menos burocracia. Com o PIX, as operações vão ficar muito mais simples, pois não haverá intermediários como bancos e financeiras. Dessa forma, o dinheiro vai sair direto da conta do pagador para a conta do recebedor. Por fim, o PIX vai ter as mesmas medidas de segurança e transações feitas por TED ou DOC. Sobre os dados pessoais dos usuários, o Banco Central diz que todos eles seguem sendo protegidos pelo sigilo bancário, conforme lei complementar nº 105, além da Lei Geral de Proteção de Dados, que em breve deve entrar em vigor. Muito bom, né gente? Vamos aguardar o lançamento do PIX. Realmente, se ele cumprir o que está prometendo, vai ser uma revolução no mercado financeiro. Vai trazer muita facilidade e rapidez nas transações. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.